Fala galera, beleza? Está começando mais um Master Semanal, aquele seu jornal de notícias da Poké X Games Vamos lá, para quem não sabe, eu sou o player Master da Silva e jogo lá um servidor gold e este é o Master Semanal Um copilado de notícias sobre Poké X Games pessoal Antes de começar o vídeo, vamos pedir a todos que capturam o canal clicando nessa Master Box aqui na tela pessoal Clica nela ou clica em se inscrever aqui embaixo Dessa forma você captura o canal e não perde nenhum vídeo, beleza? Clica aí e vamos ao vídeo Na semana que passou pessoal, tivemos a união do servidor Orange 1 com o servidor do Orange 2 Para quem não sabe como isso funciona, quando é criado um servidor agora em Poké X Games É criado dois servidores para evitar uma super lotação Depois de um certo tempo, o servidor é fundido e volta a ser apenas um Aí rola o leilão das casas, o mesmo processo que vocês já conhecem pessoal Agora o Orange está de volta apenas em um servidor E foi anunciado também pessoal, o fim do nosso torneio global Nosso torneio for fun que todos gostamos Ele será fechado na segunda-feira às 7h40 no Chantidal Matinal Então pessoal, se você está vendo o vídeo no domingo, será amanhã Então aproveita bastante o dia de hoje Duela bastante, brinca bastante Testa todos os Pokémons que você quer testar Todos os Pokémons que você gostaria de ter no seu servidor Testa no torneio global, que lá é a oportunidade Se eu conseguir, eu apareço lá e tiramos uns duelos, beleza? É isso pessoal, vamos ao próximo E novamente a equipe divulgou mais um Pokémon Dessa vez ela fez uma brincadeira no Facebook Pessoal, com vários quadrados embaralhados Você tinha que desembaralhar e descobrir qual Pokémon que era Só que estava muito fácil Era o Pokémon Excadrill Um Pokémon da 5ª geração pessoal Eu acho que é a 5ª, Black White né Um Pokémon da 5ª geração, que não sei se vocês assistiram Mas eu assisti o Black White Eu achava ele até legal Um dos poucos Pokémons que eu achava muito legal mesmo pessoal O Excadrill Ele é um Pokémon do tipo Ground, que é tipo Solo E Steel, que é tipo Metal E aí vem a pergunta Será que ele vai ser bom para Orebalde ou para Ironheart? Ou para os dois, quem sabe né pessoal? E aí, você já conhecia esse Pokémon? Qual Pokémon você espera ainda que entre para o seu clã? Comente aqui embaixo E agora pessoal, vamos de BHs Começando aqui no Gold, temos o player J-Suns Ele pegou Ataque e Strafe Para o Silver, temos mais dois players Um deles é o player Rodolfo Rios Que pegou Return e Cure E também o player Blake Magic Que também pegou Return e Strafe Eu vou deixar um salve para ele Um salve também para os players Lerai Hulex, Black Flog e toda a guild Hulex E a galera do TS Para o Emerald, temos o player Crazy Lost Com Wing e Ataque Para o Ruby, temos o player Doideira Com Acuracy e Experience E para o White, temos o player Shark Beat Ele pegou Agility e também Experience Parabéns a todos E agora pessoal, vamos de level 300 Começando aqui no Gold, tivemos o player Dr. Tom Ou seria DR Tom Um salve aí de qualquer jeito Já para o Silver, temos o player Edu MCZ Ele manda um salve a sua guild, a MCZ E um recado para o player Zé Coméia MCZ O recado é o seguinte O cabeçou Não sei que parada é essa, mas vamos lá Já para o Safira pessoal, temos o player Dantes Ele manda um salve para seus amigos O PC, o Air Some 7, algo assim E o player Boneco Polêmico do Silver Também no Safira, temos o player Blog Gok Ele manda um salve para o player Tiogo Vugo Mondulus e o Katabloco Já para o Purple, temos os players Abner Master Temos também o player Bizec Brutman E o player Lin E para o Green, temos o player Slicks Já de level 350, tivemos o player Azamber Do servidor Green E de level 400, temos a player Akamis Do servidor Blue Parabéns a todos eles Vamos lá pessoal, para os Cauts da semana Para o servidor Gold, não tivemos nada Então vamos direto para o Silver Onde temos um Caut de Xandodril Quem pegou foi o player Bird primeiro E ele pegou usando 500 Ultra Balls 1095 Soraballs E duas Fast Balls Ele deixa um salve para as guilds Skiller e Lombrados Um salve às duas guilds Também temos um Caut de Xandemacargo Quem pegou foi a player Manguita Kra E pegou usando com duas Ultra Balls E uma Magu Ball Eu vou deixar um salve para os players Gera Sobreira, Pica das Galáxias Median Fire, Gui Harper E para o amor dela, o Miguel Kra E diz que ama muito E eu vou mandar um salve Barra Chupa Chupa Caim e Chupa Detel Quem sabe da história, está ligado Vamos à próxima Também tivemos o player FakeHulex Ele pegou um Xandemacargo Pegou usando com 4 Ultra Balls E mais 1357 Net Balls E para fechar o Silver Temos o Caut do player XX Jogador XX Que pegou um Xandemacargo E pegou usando, adivinha com quantas balls Uma Ultra Ball Desce o tapa E ele manda um salve para seus amigos E ele manda um salve para seus amigos O Dio RX Ray Alves Colombinha Gabriel Morelo E para todos da guild Rexpect Salve a todos E ele está guardando offers E agora pessoal Para o servidor Brás Temos um Caut de Smigo 8 Quem pegou foi o player Samuel Romário E ele pegou usando com uma Ultra Ball Enquanto matava o NPC Desce o tapa Também no Brás Temos o player Lunei Tunis Ele pegou um Xeniespion E pegou usando com 351 Ultra Balls E mais 924 Yumi Balls E uma Heavy Ball Parabéns pelo Caut Já para o Emerald Temos um Caut de Xeniespion e Toad Quem pegou foi o player Avery Leans E pegou usando com 18 Ultra Balls E mais 1337 Net Balls Já para o Rubi Saiu um Caut de Xeniespion Quem pegou foi o player Ketzen E pegou usando uma Ultra Ball Duas Sora Balls Duas Yumi Balls E uma Fast Ball Parabéns pelo Caut E também para o Jasper Pegaram o Smigo 8 Quem pegou foi o player Scott Dixon E ele pegou usando com 5 Ultra Balls Foi um projeto pessoal de apenas 3 dias Com média de 2 a 3 horas no respawn Para pegar o Smigo 8 Parabéns E falando em projeto Temos o projeto do player Karol Aki Que pegou um Xeniespion Pegou usando com 728 Balls É um projeto pessoal de 5 anos Desde 2011 fazendo o projeto do Xeniespion Para pegar agora E aliás está à venda Pegou e vai vender Olha isso galera Mesmo assim Parabéns pelo projeto Foi muito mais que merecido Já para o servidor Blue Temos um Caut de Xeniespion E o Toad Quem pegou foi o player Frank Lin E ele pegou usando com 7 Ultra Balls E mais 1400 Net Balls Ele manda um salve para o player Link E manda um salve para mim também pessoal E diz parabéns para o meu trabalho Muito obrigado cara E boa sorte para você também Para o servidor White Pegaram o Xeniespion Quem pegou foi o player Dexter Oaki E ele pegou usando com 1004 Ultra Balls 3 Safari Balls 7 Magu Balls E 937 Fast Balls Parabéns pelo Caut Já para o Green pessoal Saiu mais um Caut de Xeniespion Dessa vez Xeniespion Quem pegou foi o player Arthur Scofield E ele pegou usando com 30 Ultra Balls E mais 1725 Net Balls Parabéns pelo Caut Para o servidor Red De pegar o Xeniespion Quem pegou foi o player Levistan E ele pegou usando com 918 Ultra Balls Jogou também uma Moon Ball E mais 985 Tinker Balls E para fechar os Cauts da semana Temos mais dois Cauts aqui no Orange Quem pegou foi o player Kevon da Kaatinga Ele pegou um Xenie Cargo E pegou usando 4 Ultra Balls O outro Caut foi uma Xenie Jinks Pego pelo player Orelhinha de Jesus Ele pegou usando com 10 Brokes Também meus parabéns Vamos lá pessoal de melhores e piores trocas da semana Começando aqui no Gold Tivemos uma compra de Xenie Tangela mais 50 Com o Elemental Tier 6 Quem comprou foi a player Rick e Sam E comprou pagando um Crystal Onix E mais 20 Diamonds Na minha opinião Saiu uma boa troca para os dois Vamos à próxima Também no Gold temos uma compra de Mega Stone Quem comprou foi o player Caio Liri Hell E ele comprou pagando 45kk em puro cash Um Xenie Espion mais 50 com a Curace Tier 5 E um real de item Wing Tier 6 Somando tudo Pagou mais ou menos uma média de 85kk em puro cash Eu achei que ele pagou no preço Boa compra Já para o Silver venderam o Xenie Cruel Quem vendeu foi o player Flacão Coringa E ele vendeu por 70kk em puro cash Eu achei muito bem vendido Também para o Silver temos uma compra de Lucky Tier 6 Quem comprou foi o player MC Orochi E ele comprou pagando 70kk em puro cash Também achei uma boa compra Tivemos também duas vendas de Xenie Mr. Mime Uma do player Tucano MVP Ele vendeu trocando por um Cristal Onix E um Xenie Marowak Vamos lá Somando tudo Ele vendeu mais ou menos na média de uns 150kk em puro cash Eu acho que vendeu barato Comparado as outras vendas de Xenie Mr. Mime Que eu vejo por aí Não sei ao certo Eu achei barato Também para o Silver temos uma compra de Aerodactyl Com Wing e Defense Ambos Tier 3 Quem comprou foi o player Rafa Hunter Ele comprou pagando 73kk em puro cash Também achei uma boa troca Eu vou deixar um salve para os players Arthur, Gabriel, Guigo e Tiugueras Um salve a todos Novamente temos uma venda de Xenie Mr. Mime Dessa vez é do player Xolaed Ele vendeu por 130kk em puro cash Eu achei que vendeu barato Se ele gostou é o que importa Só que ele não parou apenas nessa troca pessoal Ele está saindo de Vulcanic Para entrar em Sia Ele vendeu um time Vulcanic Que contia um Cameropt Um Xenamecargo com Defense Tier 6 Slowking com Teleport Tier 7 Xenekanari com Hellfire também em 7 Magmortar Eldersharizade com Defense Tier 6 Infermape, Castform E um Crystal Onix com Raste também em 7 E mais um Held Item Defense Tier 7 E 80kk em puro cash no Voucher Ele pegou um time que contém Xenelantor com Akuras 7 Xenekruel com Vitaid também em 7 Xenekruel com Vitaid também em 7 Xenekruel com Akuras 7 Xenekruel com Akuras 7 Xenekruel de novamente com Akuras 7 MyLogic com Defense Tier 7 Xenekruel com Atac também em 7 E Xenekruel com Vitaid também em 7 Todos os pokémons tem Helds Tier 7 Na minha opinião pessoal, eu achei uma boa troca para os dois Já para o Emeraldi temos uma compra de Crystal Onix Quem comprou o fio player? Esparda E ele comprou pagando um Xenhaidon Um Stilix Um Agron Um Sudowoodle E um Cameropt Todos mais 50 Que somando tudo dá mais ou menos uma média de uns 50kk em puro cash Então na minha opinião, eu achei que ele pagou barato Eu vou deixar um salve pro player MonkDeBib Um salve aí e vamos ao próximo Vou continuando no Emeraldi com uma compra de Hyperion Quem comprou o fio player? Luzka e Shafa Ele comprou pagando 85kk em puro cash E o Hyperion tem Defense Tier 7 e Goss Tier 4 Eu achei que pagou no preço uma boa compra Eu vou deixar um salve pros players Tio Ali e também para o Luzka Um salve aos dois E um salve pra todo mundo que são seus amigos Realmente aqueles que são amigos E um salve a sua guild Rampage de todos os servidores Tivemos também uma venda de Shunemuck Quem vendeu foi o player Coronel Walker Ele vendeu trocando Shunemuck Um Swampet Uma Lapras E mais 9kk em puro cash Por um Crystal Onix mais 50 com Reister 7 Que na minha opinião, eu achei uma ótima troca Eu vou deixar um salve pros players Bialzera WTF Profeta Angel Rock Renatinho CG E Joy Z Salve a todos Pra fechar o Emerald Temos a troca do player GK Margu Que trocou um Xanerishu mais 50 E um Xanianforos mais 40 Trocando por um Xanvenossauro mais 30 Mais 215 Diamonds 3.5kk em puro cash No Voucher Algumas Stones e Helds E vários Pokémons Vamos lá Na minha opinião Eu achei uma boa troca para os dois Também para o Rubi Temos uma compra de Aerodactyl Quem comprou o fail player Force Line E ele comprou o Aerodactyl com o Vitality e o Wing Ambos tier 7 Ele comprou pagando um Shunheidel com o Defense tier 5 Um Smigo 8 com o Lucky tier 4 E o Soncure tier 7 E um Stilix com o Experience tier 7 Sendo todos mais 50 Mais um Armaldo mais 15 E 52kk em puro cash Somando tudo pessoal Dá mais ou menos uma média de uns 100 A 110kk em puro cash Eu achei uma boa compra Ele me deixa um salve Vou deixar um salve para ele também Um salve Force Line E vamos à próxima Para o servidor Jasper Tivemos a compra do player Flake Fraze Ele comprou um Xanipupitar E comprou pagando um Xanedito com o Returning tier 7 O Wing tier 6 E dito Memory Um Aerodactyl Um Crystal Onix E um Xamaruak Sendo todos mais 50 E mais 120kk em puro cash Somando tudo pessoal Se eu somei corretamente Dá mais de 400kk em puro cash Eu achei bem caro Mas mesmo assim valeu a pena Pois dessa forma ele completou o seu time Parabéns pela compra E ainda para o Jasper Temos uma compra de Shani Cruel Quem comprou o Fale Player Sleep KNT E ele comprou pagando 13kk em puro cash E mais 448 Darmunds Que dá mais ou menos uma média de uns 17kk em puro cash Mais um Shani Crobat Um Togekiss Kingdra E Skarmory Sendo todos mais 50 Somando tudo pessoal Dá mais ou menos uma média de uns 60kk em puro cash Eu achei que compra do preço Boa compra Já no Purple Tivemos uma compra de Shani Muck Quem comprou o Fale Player Italo Marks E ele comprou pagando 14kk em puro cash Um Dark Abra mais 50 E mais uma Seviper mais 35 Somando tudo pessoal Dá mais ou menos uma média de uns 20 A 25kk em puro cash Realmente Shani Muck Como vemos Está muito barato Parabéns pela compra Para o servidor Blue Tivemos uma compra de Shani Taurus Quem comprou o Fale Player Aba Kiups E ele comprou pagando Um Shani Pupitar mais 0 Shani Maruaki mais 50 E mais um Aerodact também mais 50 Por um Shani Taurus Vamos lá pessoal Na minha opinião Eu achei uma boa troca Parabéns Em seguida para o Yellow Temos a compra do Player INF Macaco Que comprou um Shani Pinsir E ele comprou pagando 75kk em puro cash No voucher Algumas Stones Alguns 0 de itens pessoal E mais 100 Diamonds Somando tudo pessoal Dá mais ou menos uma média De uns 80kk em puro cash Eu achei que pagou no preço também Boa compra E agora para o Green pessoal Temos uma troca de times O Player Sakot Trocou um time Guard Strike Trocando por um time Natura No time dele com Tia Slaking Infermape Elite Montop Zanguzi E Ken Gascon Sendo todos mais 50 E esse time foi trocado No time Natura Que contém Shani Veloplume Scissor Ludicolo Saiter E Shani Venomot Também sendo todos mais 50 Na minha opinião pessoal Eu achei o time Guard Strike Superior Então eu achei uma troca Mais ou menos Se gostou Tá valendo Depois do Player Lucão Cout Que vendeu o time Natura Na troca anterior Tá vendendo também Sua Tan Grote Ele foi lá e trocou Por um Shani Chato Mais 30 Com Boost Air 4 E mais 10kk Em puro cash Eu achei uma boa troca E para finalizar o semanal No servidor Orange Temos uma troca De Shani Pinsir Quem trocou Foi o Player Da Noninho Ice E ele trocou Um Shani Pinsir Por um Shani Mecargo Que na minha opinião Foi uma excelente troca Shani Mecargo Muito superior A Shani Pinsir Parabéns pela troca E parabéns a todos Que apareceram hoje Aqui no Master Semanal Ficamos por aqui E até o próximo vídeo E é isso pessoal Chegamos ao fim De mais um vídeo E eu espero que todos vocês Tenham gostado Se gostou então Deixe um gostei aqui embaixo Para fortalecer o trabalho Se você é novo no canal Capture o canal Para não perder os próximos vídeos Clique na Masterbox Aqui na tela Ou se inscrever Aqui embaixo Assim você vai capturar O canal E será avisado Quando tem vídeo novo Se você apareceu No vídeo de hoje Comente aqui embaixo Tô no Master Ou se você viu Algum amigo seu aparecendo Indique pra ele o vídeo Quem sabe Ele não conhece o canal Beleza pessoal É isso Obrigado a todos E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau